Ricardo é doador de sangue há muitos anos. Sempre que alguém próximo precisava, ele era um dos primeiros a se oferecer para doar sangue. A gente teve um amigo próximo que precisou da doação, então nós fizemos a doação, mobilizamos muito a nossa cidade, eu era de São Paulo, uma cidade pequena, então todos se mobilizaram para doar e desde então acabou virando uma frequência realmente, algo que a gente, sempre que possível, a gente busca fazer. Ele e a mulher decidiram se tornar doadores frequentes. A cada três meses, Ricardo procura um banco de sangue e assim colabora para aumentar o estoque destinado a vários hospitais. Tem a questão das doações de plaquetas, que a doação de plaquetas também é algo que é mais escasso ainda, o pessoal busca bastante essa oportunidade quando a gente vai doar, e eu agora recentemente aqui em Goiânia fiz o teste, posso ser um doador, inclusive já estou agendado para fazer a doação, é uma oportunidade bem bacana também para a gente estar ajudando. Para quem nunca doou sangue, Ricardo explica que é tudo muito tranquilo. Não tem dor, normalmente tem uma triagem, tem especialista, tem as pessoas que dão suporte para a gente. Lorena e Lucas sabem bem a importância do gesto de pessoas como Ricardo. Estamos aqui para conscientizar a importância da doação de sangue, pois em outubro do ano passado a nossa filha começou um tratamento contra a leucemia, precisou de doação e a gente conseguiu ver o quanto é importante. O Hemocentro recebe cerca de 130 doadores por dia. Pode parecer muito, mas não é suficiente para abastecer o estoque de sangue que é distribuído aos hospitais públicos. Para suprir a demanda, o necessário seriam pelo menos 180 pessoas por dia. Em 2022, as unidades de coleta de sangue no estado somaram mais de 59 mil doações. De janeiro a abril deste ano, foram quase 20 mil. A gente só acaba resolvendo doar quando vê alguém tendo necessidade, mas muitas pessoas que estão lá precisando não conseguem essa mobilização de parentes, de amigos, para que façam a doação. Então, quem tem condições é muito importante ajudar, porque está ajudando o próximo mesmo sem saber quem.